A saúde da coluna é extremamente importante para a saúde de todo o organismo, tanto dos animais quanto das pessoas. O seu animal aí está com alguma dificuldade de deglutir, de engolir, está travando a mandíbula, está com alguma dificuldade de fazer cocô, de fazer xixi ou está com incontinência. Enfim, alguma dessas patologias orgânicas dos órgãos vitais, dos órgãos internos, tem total correlação com a inervação profunda que se ramifica da coluna, carreando a eletricidade do cérebro para os órgãos internos. E se essa inervação profunda tiver com alguma inflamaçãozinha ali na coluna, em algum espaço intervertebral diminuído, ou algum biquinho de papagaio osteófito, algo ali que causa inflamação na coluna, quando essa inervação profunda vai se ramificar para inervar o órgão determinado, aquela inervação ali é comprimida. E acaba que a eletricidade que deveria descer do cérebro e inervar corretamente o órgão, inerva o órgão de maneira deficiente. Eu trato muitos animais com incontinência e ou retenção fecal e urinária, e muitos deles também, quando tem algum problema na cervical, com dificuldade de engolir, até desfagia, não latindo direito ou sem conseguir latir. Por quê? Porque cada parte da coluna sai uma inervação correspondente com os órgãos internos do triplo aquecedor superior, triplo aquecedor médio e triplo aquecedor inferior. Ou seja, os órgãos altos, órgãos médios e órgãos baixos, respectivamente cervical, torácica, lombar e sacral. Então saiba mais, veja os meus vídeos no YouTube Julia Coelho Acupunturista, e também me siga lá para Medicina Veterinária e as Especialidades de Acupuntura, Fisioterapia e Laser no arroba Julia Acupunturista. E da minha primeira profissão há 15 anos, na Especialidade de Acupuntura Humana e Medicina Tradicional Chinesa, arroba acupuntura.humana. E saiba mais, essas questões importantíssimas e fundamentais, porque sempre a gente pensa em coluna o quê? Ah, o animalzinho está mancando do bracinho, mancando da perninha, ou parou de andar, é problema de coluna. Mas normalmente a gente não pensa que algum acometimento aí de pouca inervação de órgãos internos, os órgãos internos não estarem funcionando de maneira adequada, também pode ser problema lá na coluna, onde sai, onde se ramifica a inervação profunda, que inerva esse determinado órgão vital. Então, atenção, a saúde da coluna é muito mais importante do que a gente pensa. Não é só saúde da coluna para preservar movimentos, preservar o andar, o locomover, não é muito mais do que isso. Da coluna também saem os nervos profundos que inervam os órgãos vitais. Então, muitas das vezes, não precisa de tomografia, nem cirurgia. A acupuntura e o laser são potentíssimos anti-inflamatórios para tratar essas patologias e fazer o animalzinho voltar a toda essa inervação adequada de órgãos internos. e também, em conjunto, a fisioterapia, para que a gente possa realizar aí uma boa contratura muscular. Enfim, tudo está correlacionado. Então, fiquem ligados aí nos vídeos, compartilhem com os amigos para a gente disseminar boas informações. E qualquer dúvida, contatos através do WhatsApp. 24-992-36-0227. Aguardo vocês para melhores informações.